Bom, vamos falar sobre a proposta americana do Biden de fazer umas forças militares verdes. É isso daí, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter e mais algumas pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. E se você quiser deixar um trocado para pagar um cafezinho para mim, tem um botão agora escrito valeu aí embaixo, que dá para você me mandar um trocado. Eu agradeço a todo mundo que ajuda por aqui, né? Pois bem, olha que coisa, meu amigo. Eu vou te falar, chega a ser uma hipocrisia isso, né? Ele assinou agora uma lei dizendo que vai modernizar os militares americanos entrando na Era Verde. As compras militares a partir de agora, lá nos Estados Unidos, vão considerar o aspecto de poluição, para fazer menos poluição. Vocês já imaginaram que legal isso? Vou mandar um foguete de milhões de dólares matar um monte de gente no Oriente Médio. Ah, mas é um foguete verde, viu? Ele usou um combustível que não gera muito gás carbônico e de quebra ainda eliminou um monte de carbonos ali na região da Arábia Saudita, ou sei lá onde que vai ser a próxima guerra que os americanos vão inventar ali no Oriente Médio. Então, é uma hipocrisia esse negócio. Que coisa! As forças militares, elas são um alvo... Tudo bem, eu entendo a necessidade delas, né? Eu até falo que numa ética libertária, numa sociedade libertária, a gente vai ter também forças de defesa. É importante você ter defesa porque, se você não tem defesa, só existe paz armada. Não existe paz desarmada, né? Se você não tem defesa, você convida alguém a te roubar, né? Então, ou seja, ter uma força de defesa é importante. Não serão exércitos como são hoje, designados por países, por região geográfica, mas forças, empresas de segurança privada que vão agir em qualquer lugar para garantir a sua segurança. Então, sempre vai ser necessário. Agora, não tenha dúvida, uma força de defesa, ela implica em você causar danos a outra pessoa. É violência, só que é violência defensiva, então é violência autorizada pelo PNA. Agora, que coisa maluca é essa de inventar? Tem um míssil verde, né? Um míssil correndo o mundo atômico que vai destruir uma região inteira. Ah, não, mas é verde, é totalmente não poluente, não sei o que lá. Cara, esse pessoal tá lesado, entendeu? Assim, vamos ser sinceros nessa coisa. Não é que esse pessoal tá lesado da cabeça, não é isso. Você sabe qual é o propósito aqui, né? Qual que é o propósito aqui? Fazer aquelas licitações gostosas que o governo faz, faz aquelas licitações bacanas, faz aquela compra, o dinheirinho desviado. Todo governo é a mesma coisa. O governo existe pra roubar a sociedade e enriquecer políticos, amigos de políticos e funcionários públicos de alto escalão. É pra isso que existe o governo. Não existe pra mais nada além disso. E aí, ou seja, o que eles estão fazendo lá? Ah, não, agora vamos criar uma diretriz verde no exército. Então, precisamos comprar um monte de coisa nova. Vamos ter que jogar fora um monte de caminhão velho, tanque velho, aqueles tanques que soltam muita fumaça, não pode mais, tem que comprar tudo de novo agora pra ser tanque verde. Tem lógica isso? É lógico que não tem lógica nenhuma nisso daí. Não tem nenhuma aparência de lógica em você usar coisas verdes numa guerra, num exército. Mas a lógica que tem por trás disso é justamente Ah, mas então vai ter que ter um monte de licitação, vai ter que fazer um monte de compra. Olha que beleza, vai irrigar bolso de um monte de pessoa. É pra isso que serve no final das contas. Aliás, toda essa coisa de verde, ESG e coisa e tal, em última análise é isso. É o governo querendo, primeiro, controlar você. Com a desculpa de que precisa de tomar medidas dessa forma, ele pode garantir que os amigos dele recebam dinheiro e que se você não for amigo do governo, você não recebe dinheiro, você vai ser alijado, vai ser excluído de um monte de coisa. E segundo, permite todo esse negócio de comprar tudo de novo, vamos fazer licitação, vamos comprar coisa. Essa é que é a lógica que tem por trás disso. Eu vi até uma brincadeira, o pessoal fez, é que eu perdi o meme, né? Era um míssil da Highton. Highton é uma grande empresa americana, fabricante de armas, se não me engano, uma das maiores lá, né? E elas produzem aqueles mísseis todos e coisa e tal, que cai, explode, mata todo mundo na região e coisa e tal. E aí um selinho verde. Não preservamos a natureza. Tem que concordar que no mínimo que esse pessoal é criativo, né? Arrumaram um esquema aí pra ganhar dinheiro e o pior é que ficam os trouxas aí achando que é pra verdade. Não, porque a mudança climática, temos que nos preocupar com a mudança climática. Para com isso, isso é esquema de governo pra ganhar dinheiro, pra fazer licitação nova, isso não tem lógica nenhuma. Eu não tô dizendo que não esteja havendo aquecimento global, não. Tá vendo, sim, é verdade. O que eu tô dizendo é que não há nada que governos possam fazer pra reduzir o aquecimento global. Tudo que governo faz pra reduzir o aquecimento global é, na verdade, pegar dinheiro. Se eu roubar você mais, tirar mais a sua liberdade em troca de te entregar nada. Não vai entregar nada no final das contas. Porque, pô, vamos combinar, não tem lógica nenhuma fazer um míssil verde. Que história é essa? O que que isso ajuda? Que lógica tem isso? O míssil vai cair lá, vai destruir um monte de coisa. Ah, não, mas é um míssil que gastou pouco gás carbônico. Desgrila, eu vou te falar um negócio. Enfim, essa é a lorota do Biden pra ganhar mais dinheiro com isso, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.